E aí, pessoal? Vim aqui apresentar para vocês o meu salão pós-pandemia de 2,5 por 2,40. E aí, vamos ver? Então, aqui é o salão de 2,50 por 2,40. Ele é bem pequeno. Aqui, eu coloquei 2 nichos abaixo das bancadas, que antes era só o vidro, era só esse vidro em cima. Mas, por não ter espaço, resolvi colocar os nichos. Porque aqui embaixo, a cliente coloca a bolsa e outras coisas que ela tiver na mão, telefone, óculos. Aqui, coloca as toalhas. Em cima, ficou um cantinho do café. O carrinho principal, com os secadores, produtos e escovas. Tem essa modelo aqui, que a cliente sempre vem com a correntinha, um brinco, e eu coloco nela. Uma bandejinha com álcool e cheirinho. Fiz uma decoração desse jardim vertical. Essa linda luminária, que é a Imacramê. E depois eu vou ensinar ela para vocês. Um espelho. Um espelho grande, para quem a gente se vê. Alguns produtos. Uma moça ali, que eu faço penteado nela, fico treinando. Carrinho ciliar. Um arranjo. E é isso. Como o quadro aqui mesmo fala, a única coisa que deve esquentar a sua cabeça, é o sacador de cabelo. Um abraço. E aí Tchau.